Música Entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro ocorreu a edição 2018 da Campus Party Brasil, no Aembi em São Paulo, a maior feira de tecnologia do mundo, que conta com diversas atrações como palestras, workshops, exposições e muito mais. A STEC, Escola Nacional de Tecnologia e Comunicação, teve a grande honra de apresentar-se no palco Steam em uma palestra exclusiva sobre level design, a convite da Faculdade Impacta. Agradecemos muito essa grande oportunidade e honra em apresentar o nosso conteúdo e conhecer pessoas novas da área da tecnologia, entretenimento e comunicação. Aqui no canal da STEC você confere nossa palestra na íntegra, bem como uma cobertura completa e exclusiva do evento. Fique agora com os melhores momentos da Campus Party Brasil 2018. Música 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 nas ruas que são os fluxos das veias, nos tecidos da sociedade que formam os órgãos de Estado. E você tem que pensar que o seu ambiente, ele é um ser vivo, ele tem que ter vida própria. Legenda por Sônia Ruberti Yeah, I know, I know, you will always be, come on, let me closer to your heart, I'm waiting here for you, yeah, you, yeah, I know, I know, you will always be the, you're the one that I need. Yeah, you make me feel like, there's no air left to breathe, yeah, you make me feel like, I can run on water, I'm picking up the speed. Oh, cause you will always be the, oh, cause you will always be the one to hold me. You will always be the one who knows me You will always be, come on, let me closer to your heart I'm waiting here for you, yeah, you Yeah, I know, I know, you will always be the Ooh, yeah, I know, I know, you will always be the Ooh, yeah, I know, I know, you will always be Come on, let me closer to your heart I'm waiting here for you, yeah, you Yeah, I know, I know, you're always with us I'll do it all, do it all for you I'll be enough, be enough for you, baby